Terminal, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Nós vamos pender por alguns minutos. Respondências, ofícios publicados no diário do legislativo em 10 de janeiro de 2020, do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, prestando informação relativas aos requerimentos nº 3.290, 3.292 a 3.296, barra 2019, do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Plenariamento de Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos nº 3.299, 3.300, 3.302 de 2019, do 16 de janeiro de 2020, do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, prestando informações relativas aos requerimentos nº 3.288, 3.291 e 3.297, barra 2019, do senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário de Estado adjunto da Fazenda, prestando informações relativas aos requerimentos nº 3.297, barra 2019, comunicação. A presidência comunica que está aberto até o dia 2 de março de 2020 o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de lei nº 1.440, 2020, que autoriza abertura de decreto suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciar do Estado, protocolados na assessoria de comissão, dia 8 às 18 horas. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do excelentismo, senhor deputado Sargento Rodrigues. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 281 do regimento interno a inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei nº 1.451, barra 2020, seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento, se os deputados com a própria permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 1.451, 2020, primeiro turno, que determina o reajuste dos valores das tabelas de vencimento básico, das categorias que menciona o autor e o governador Romeu Zema Neto, e o relator é o deputado que vos fala, o deputado Elita Arquim. Então eu vou ler o relatório nesse momento. Eu gostaria apenas de solicitar a gentileza dos seus deputados e a atenção, para que, se fosse possível, deixar a declaração de voto pós-votação. Se for possível, nós estamos de acordo. Então, fica mais fácil. Encaminhamento, não. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epívoco corrige os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade, na fórmula substitutiva no mundo que apresenta. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, em termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. fundamentação à proposição, em estudo, corrige os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras dos policiais civis e militares, de bombeiros militares, de agentes de segurança penitenciária, de agentes de segurança sócio-educativo, bem como das carreiras administrativas da polícia civil e do pessoal civil da polícia militar. No ofício que encaminha a matéria, o governador informa que o projeto de lei em questão tem como objetivo promover a recomposição inflacionária das carreiras que menciona, durante o período de 2020, 2021 e 2022, e também dos valores pagos a atritos de proventos e pensões, que nos termos da Constituição da República estejam garantidos pela regra de paridade. Durante a tramitação da proposição em exame, no dia 7 de 2 de 2020, o governador do Estado encaminhou por meio de mensagem número 70 barra 2020, a sugestão de emenda que busca contemplar as carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Secretaria Pública, com a recomposição inflacionária de seus respectivos vencimentos. Segundo o autor, por um lapso, as referidas categorias não constaram na redação original, razão pela qual a redação da proposição de emenda enviada por ele visa conferir nova a redação ao inciso 7º do artigo 1º da proposição e inseriu o inciso 8º no mesmo artigo, cuja redação reproduz a antiga redação do inciso 7º. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos da iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de regência da matéria. No entanto, por entender que o projeto merecia aprimoramento e para incorporar em seu conteúdo o texto da sugestão de emenda enviada pelo governador do Estado, apresentou o substitutivo número 1, com a qual concordamos. No que tange a análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta comissão, cabe destacar que o projeto em tela implica a criação de despesas de caráter continuamente, continuado para o erário público, o que o condiciona, portanto, ao cumprimento das normas que disciplinam a matéria financeira e orçamento. Segundo o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, lei de responsabilidade fiscal, os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado, como é o caso das despesas com o pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o custeio, para o seu custeio. Porém, o parágrafo 6º do referido artigo, excepciona o reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República do cumprimento dessa exigência. Entretanto, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, enviou a esta casa ofício informando que o impacto financeiro, orçamentário financeiro, decorrente da implementação da proposta, será de 1,1 bilhão. Nós vamos pedir silêncio, porque depois dá complicação na interpretação do texto. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de caráter continuado, como é o caso das despesas com o pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. Porém, o parágrafo 6º do referido artigo, excepciona o reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República do cumprimento dessa exigência. Entretanto, a Secretaria de Estado e Planejamento enviou a esta casa ofício informando que o impacto orçamentário financeiro, isso aqui é importante, decorrente da implementação da proposta, será de 1,1 bilhão para o exercício de 2020 e 2,85 bilhões para o exercício de 2021, 5,6 bilhões para o exercício de 2022. Ademais, destaca que a situação do poder perante o limite estabelecido da Lei de Responsabilidade da Constituição da República Municipal, não constitui impedimento, isso aqui é importante também, para concessão da recomposição pleiteada, uma vez que a própria norma, ao estabelecer as vedações cabíveis, quando da necessidade de controle da despesa com o pessoal, ressalva expressamente no inciso 1 do parágrafo único do seu artigo 22, a possibilidade de concessão de revisão geral anual nos termos do mesmo inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República mencionada anteriormente. Conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 1.451, barra 2020, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Cristão Justiça, em discussão sobre a mesa, antes disso, proposta de emenda ao projeto de lei nº 01.451, 2020, da Comissão de Descavização Financeira e Sumentária. Acrescente-se onde vieram os seguintes artigos. Artigo X. O reajuste de que trata esta lei estende-se aos servidores civis da administração pública direta e indireta do Poder Executivo e se darão os mesmos índices e periodicidade aplicando-se aos servidores inativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituição da República. O outro artigo, um outro artigo, o artigo Y, os reajustes de que tratam esta lei incidirão sobre a vantagem pessoal a bono incorporável a qualquer acréscimo remuneratório a que fizerem justo os servidores civis da administração pública direta e indireta do Poder Executivo. Então, aqui nós temos uma proposta de emenda da deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão e outros, tem vários aqui, mais um, dois, três, quatro, cinco. Então, essa é uma proposta de emenda que está aqui para ser, primeiramente, em discussão, as emendas serão apreciadas em conjunto. Em discussão, parecer e as duas emendas. Essa é a emenda da Beatriz. Viu? Em discussão, parecer. Não havendo quem queira se escudir, ele cerra essa discussão e em votação... Opinar pelas emendas, nós vamos... É, espera aqui. Está bem. Essa é a emenda dela. Uma emenda só. Não tinha uma outra? Essa redação é a mesma. Essa. É, nós aqui vamos fazer o seguinte, por uma questão de intuição e de conciliação, eu, particularmente, coloco em votação junto com o parecer e aprovo o parecer dela. Eu, sozinho. Agora, depois, vamos ver a votação, depois da votação nós vamos ver. Agora, o que nós vamos colocar? Em votação, o parecer. Presidente, para encaminhar a votação. Pois é. Para que, com a palavra o deputado Sargento... Presidente, eu preciso saber se nós estamos votando o parecer ou a emenda. Nós estamos votando o parecer. As emendas, eu acatei a emenda. Só que o parecer e as emendas serão votadas depois. Eu queria... Em? O senhor ou o senhor presidente... Em questão de ódio, senhor presidente. Eu estou acatando a emenda. Se eu estou acatando, nós vamos votar depois. A votação é separada. Estou acatando a emenda. Estou vendo diferença nisso. O primeiro vota o parecer. Eu acato a emenda. A votação é separada. Ok. Eu estou colocando em votação... Acho que está claro, gente, é português. Estou acatando a emenda. Em votação, o parecer e as emendas a posterior. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento. Presidente, na hora que eu posso encaminhar, eu preciso questionar a primeira signatária da emenda, que é a nossa colega deputada Beatriz Serqueira, que é a primeira signatária. Como é a primeira signatária dos projetos. Eu queria perguntar à deputada se ela tem conhecimento que a emenda que ela está apresentando tem vício de iniciativa e não pode ser apresentada por parlamentar. Com base na resposta da deputada, eu continuarei o meu encaminhamento, presidente. Então, eu preciso saber da deputada se ela tem conhecimento que a emenda que ela está apresentando tem vício de iniciativa e que não pode ser apresentada por deputado nessa casa por conter despesa conforme determina o artigo 63 da Constituição da República, inciso 1º, e a Constituição do Estado, artigo 68, inciso 1º, do nosso Estado. Se ela tem conhecimento que ela não pode apresentar a emenda, ela tem essa iniciativa. Essa é a primeira pergunta que eu faço. E assim que ela responder, presidente, eu passo a continuar a fazer o encaminhamento. A palavra do deputado Beatriz para responder o questionamento do deputado Sargento Rodrigues. Eu não pedi a palavra, presidente. Boa tarde. Eu não pedi a palavra. Eu vou encaminhar também a votação. E no momento em que eu fizer uso da palavra, eu trarei os argumentos que me fizeram apresentar essa emenda a este projeto de lei. Mas no momento eu não pedi a palavra. A palavra está com o deputado Sargento Rodrigues, que pediu em primeiro lugar para fazer o encaminhamento da votação. Vocês estão querendo também pôr um negócio assim, ó. Isso é questão de explicação. Pronto. Continua com a palavra. Presidente, eu agradeço a resposta da deputada Beatriz Serqueira, deputado Bruno, deputado Luiz Humberto, deputado Coronel Sandro, deputada Laura Serrano, deputada Celia Zaviola. Demonstra claramente que ela não quis enfrentar a pergunta. E eu fico surpreso, porque ela gosta tanto de debate, de democracia, eu fico muito surpreso. Porque ela sabe, e como deputado, deputado Cleitinho, quando o senhor assumiu o mandato, o senhor foi naquele canto ali e disse assim, olha, assumo, cumpri a Constituição da República, a Constituição do Estado e as demais leis. Enquanto ela era sindicalista, presidente do Sindicato, a ela nós não podíamos cobrar isso. Mas depois de um ano de exercício do mandato, a deputada sabe que ela está julgando para a plateia, que é demagogia, porque deputado não pode. E aí, presidente, hoje cedo, eu escutei a colega deputada, já ficarei dentro dos meus dez minutos de encaminhamento, viu, presidente? Está aqui marcando o tempo. Hoje cedo eu ouvi para o par da deputada que ela, no finalzinho da sessão que ela encerrava, presidindo a comissão, onde sindicalista da CUT, da CUT e do Sindicato, nos atacava aqui, inclusive com cartaz com ofensiva, cartaz com mensagem ofensiva à minha pessoa, ela disse ao final que o Estado precisa de muitos livros, esse país precisa de muitos livros, por causa do obscurantismo. E se a gente vai lá para o Google ou para o dicionário, obscurantismo, estado de quem se encontra na escuridão, de quem está privado de luz, falta de instrução e ignorância. Deputada Beatriz Serqueira, Vossa Excelência me fez lembrar da emenda constitucional 97 de 2018, quando Vossa Excelência também cobrou hoje do secretário de Fazenda o cumprimento do piso da educação, dizendo que tinha uma lei que obrigava o governo a cumprir o piso da educação. No dia da votação, eu falei assim, olha, como advogado, como conhecedor do direito constitucional, nós vamos votar. E as galerias lotadas de profissionais de educação. Mas a PEC é inconstitucional. É a mesma demagogia, a mesma demagogia utilizada na emenda. Por que, deputado Cleitinho? Porque para mandar projeto que tem despesa, o finalismo, é só o governador. Então, não é uma emenda constitucional estadual que vai sobrepor o dispositivo do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Para isso, nós temos deputados federais. Como é o caso que eu faço aqui, registro e agradeço a presença, presidente, do nosso companheiro deputado, subtenente Gonzaga, que faz presente no plenarinho, acompanhando a votação. E que participou efetivamente. Então, é com tristeza que a gente vê ela falar em obscurantismo e aqui não tem coragem de responder que ela não pode e que deputado não pode apresentar emenda que tem despesa. E eu faço aqui a leitura, caso a deputada queira esclarecimento, está aqui, artigo 63, inciso 1 da Constituição Federal, está à sua disposição, viu, deputada? E aqui também o artigo 68, inciso 1 da Constituição do Estado. Mas faço aqui, presidente, em nome não só meu, mas dos colegas deputados que irão votar essa matéria, peço vênia ao deputado Coronel Sando, à deputada Laura Serrano, à deputada Celise Laviola, ao deputado Luiz Huberto, para fazer o seguinte encaminhamento. Uma das limitações ao exercício do poder de emenda está previsto no inciso 1 do artigo 63 da Constituição da República. Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Por simetria, os construintes de 89 trouxeram para a nossa Constituição o seguinte teor. A Constituição Mineira, em seu inciso 1 do artigo 68, reproduz como não poderia deixar de ser o comando da Carta Federal. Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa do Governador. É consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Poderíamos transcrever vários acórdãos, todos no mesmo sentido, daquele proferido na ADI 1470, que apresentamos agora. Apenas como exemplo, ADI 1470, Espírito Santo, ação direta de constitucionalidade. Ministro Carlos Veloso, julgamento 14 do 12 de 2005. Órgão julgador, tribunal pleno do STF. Emenda, constitucional, processo legislativo, iniciativa reservada, Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, emenda parlamentar, da qual resultou aumento de despesa em constitucionalidade. Então, aqui, presidente, eu estou a pedir vênia ao deputado Coronel Sandro, à deputada Laura Serrana, à deputada Celise Laviola, ao deputado Luiz Huberto, para trazer aqui o que que o Supremo Tribunal fala, mas a deputada que gosta muito de falar em democracia e disso, hoje me surpreendeu, porque apresentou uma emenda ao PL 1451, que ela sabe, e que ela tem o dever de saber que ela não tem competência da iniciativa. E aqui, me assusta, presidente, muito, porque quando eu tomei conhecimento que a deputada tinha uma emenda, eu achei que a emenda seria destinada à categoria que ela defende ferrenhamente, mas não, deputado Cleitinho, estendeu para todos os servidores públicos. E eu vou deixar aqui, por último, uma pergunta, deputada. A emenda que a senhora trouxe, deputada, também tem o impacto da despesa? Está acompanhada do relatório de impacto? Pelo que a senhora apresentou aqui, eu vi a emenda, nas mãos do presidente, também não tem. Então, me causa muita estranheza a senhora mais cedo falar em obscurantismo, e agora aqui tem medo de responder. Não quer responder uma indagação? Sabe por que não quer responder, deputado Cleitinho, deputado Bruno Engler? Porque sabe que não pode apresentar, mas faz a mesma demagogia que fez juntamente com o Rogério Corrêa nessa casa, quando do advento da emenda constitucional 97. Ou seja, nós estamos fixando a obrigação do Estado de pagar o piso. Mentira. Eu soube vaia, esse plenário estava tomado, tomado por professores, e eu fui à tribuna e falei, olha, vocês querem que eu vote a favor? Vou votar a favor. Mas a emenda constitucional é uma demagogia, não se aplica. E com essa demagogia, o senhor Rogério Corrêa foi eleito deputado federal, com a PEC que ele apresentou. Demagogia. Demagogia. Então, hoje, deputado Coronel Sando, por fim, presidente, são assuntos que não podem fugir da pauta. A deputada mais cedo trouxe a seguinte denúncia. Que policiais civis teriam vindo para cá ontem, utilizando viaturas, pagando, gastando dinheiro público? Eu pergunto à deputada. A senhora dá uma lida depois no artigo 73 a 76 da Constituição do Estado. 73 a 76. Qual a providência legal que a senhora tomou? Porque se a senhora não tomou, a senhora também está prevaricando. Se a senhora viu qual que é o veículo, qual que é a placa, aporte requerimento. E eu falo para a senhora, eu aprovo na Comissão de Segurança Pública. Mas eu quero ver a providência legal da senhora. Agora, o que me espanta é que não houve ninguém da bancada do PT para dizer que usar o helicóptero do governo do Estado para buscar o filhinho cheio de cachaça e de outras coisas mais, você entendeu, Cleitinho, lá em Escarpas do Lago, o helicóptero do governo do Estado foi usado. Qual foi a cobrança que houve? Então, eu estou aqui indignado. Indignado com o silêncio da deputada. É um direito dela se silenciar e não querer responder no encaminhamento dessa matéria. O meu voto, presidente, o meu voto é contrário à emenda, porque a emenda é demagoga. A emenda não condiz com o respeito aos dois dispositivos. E a deputada quer julgar para a plateia, como fez juntamente com o deputado Rogério Corrêa, com a emenda constitucional 97, que fixou, obrigou o governo do Estado a pagar o piso. Só que cada reajuste anual tem que ser projeto de lei, conforme determina a Constituição da República, o inciso 10. Eu queria que a deputada respondesse se ela tem conhecimento. Se ela tem conhecimento, bacana, ela responde. Agora, o que não pode, o que não pode é falar que o pessoal esteve aqui usando viatura. Se houve viatura, toma providência, legal? Eu tomo. Eu não vi. Eu não vi viatura, não vi placa. Mas eu tomo as providências, porque pega os meus requerimentos lá, que eu denuncio coronéis e delegados da Polícia Civil constantemente na minha comissão por improbidade administrativa ou malversação do dinheiro público. Isso é comum na minha comissão. Como fiz também, inclusive com os penduricados do Miserica. Eu mandei para o Congresso Nacional tomar atitude na comissão de administração. Estou, presidente, estou triste, triste com a deputada Beatriz Serqueira, porque não foi esse tratamento que nós demos lá no passado, viu, coronel Sandro? Nos projetos da educação, na emenda constitucional do adverbio dos 5%, cada quinquene. Assinei, votei na comissão, fui favorável. Mas a emenda que a deputada apresentou é uma emenda para postergar, é uma emenda para julgar para a plateia, é uma emenda demagoga. Então, ela precisa saber que nós pensamos diferente nesse aspecto. Apoio todo e qualquer projeto de recomposição que vier para essa casa. Nós passamos, deputado Cleitinho, deputado Asselístico, um ano negociando com o governo. Legitimamente, democraticamente. Eu, deputado Eli Grilo, deputado Coronel Sandro, deputado Delegada Cheira, deputado Soutane de Gonzaga, Alê Silva, Léo Mota, Júnior Amaral, Bruno Engler. Um ano, nove deputados. E os sindicatos, sindicatos da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro, do Sistema Prisional, dos servidores administrativos, um ano discutindo. Diferentemente, e aqui encerro, viu, presidente? Faço aqui para a vossa senhora encerrar. Diferentemente do que ficam tentando atrapalhar, que essa é a tentativa da emenda da deputada, uma tentativa de atrapalhar, diferentemente, o governo passado, o governo do PT, concedeu aos profissionais da educação 46,75% para um período de inflação, Cleitinho, de 28,82%. Ou seja, estiveram 17,93%. Alguém atrapalhou? Não. Teve emenda? Não. Teve substitutivo? Não. Para um período de quatro anos e meio. O que nós conseguimos do governo é para os anos 2015, para as inflações, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Para os servidores da segurança pública receber a primeira parcela, terão passado cinco anos e meio na primeira parcela de 13% da recomposição. E agora a gente é surpreendido com uma emenda dela para atrapalhar. Ah, eu não presentei para atrapalhar. Apresentou para atrapalhar? Porque adiou dois dias já. Era para ter votado em primeiro turno em plenário. Foi para atrapalhar a emenda. Mas tudo bem, presidente. É, ninguém pode proibir o deputado de apresentar a emenda. Eu disse isso lá para os policiais. Ninguém pode. Agora que ela é demagoga, ela é. E não venham comparar. Porque aqui mais cedo, eu tive o deputado falando em reajuste, que sequer teve o trabalho de fazer a consulta. Viu, deputado Federal Sultana de Gonzaga? Teve deputado aqui chamando de reajuste. Aqui que nós vamos levar oito anos para recompor 41,74. O governo do PT concedeu aos profissionais de educação em quatro anos e meio, 46,75. Agradeço a vossa excelência, presidente. E eu espero que a deputada possa responder os questionamentos que aqui foram apresentados. O meu voto é contra a emenda, contra a demagogia, contra a demagogia. Para encaminhar, presidente. Com a palavra o deputado Coronel Santos. Obrigado, senhor presidente. Antes de me ater ao assunto especificamente dessa reunião, eu quero que se faça o registro do que aconteceu hoje durante reunião aqui nesse mesmo plenário, na Comissão de Educação, em que foi ouvido aqui a convite o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa. Estava uma claque de sindicalistas aqui no plenário e em dado momento, como o deputado Sargento Rodrigues especificou, começaram a ofendê-lo com cartazes escritos e, posteriormente, ao final, começaram a me intimidar também com escritos e mostrando o cartaz pelo vidro. Na verdade, pelo tamanho do camarada que estava me intimidando ali, se fosse, porque não ia acontecer, mas se fosse para acontecer um embate, ele não aguenta um tapa no pé do ouvido. e me desafiou para ir em uma luta dentro de sala de aula. Aí, quando eu fui, ele correu. E nessa mesma audiência, deputado Sargento Rodrigues, em que foi usada a expressão obscuruntismo aqui, foi falado também que há um ódio à esquerda. Eu vou dizer para aqui, não existe ódio à esquerda, porque a titular do ódio nesse país é a esquerda. Não só do discurso do ódio, mas da prática do ódio. Então, que fique registrado, comigo não funciona. Se me intimidar, vier para cima, eu vou também. Porque acabaram-se aqueles tempos em que se vinha nessa casa, essa esquerda para fazer baderna, intimidar deputado, com conversas, com gestos ou com ações, e que não se tinha resposta. Comigo tem resposta. Comigo tem resposta. Bom, senhor presidente, hoje nós estamos dando um passo importante para consolidar um processo de negociação que se arrastou por mais de um ano. Se arrastou não por má vontade dos interlocutores e dos atores que dele participaram, mas porque é um processo complexo dessa recomposição salarial da segurança pública que não foi atendida no governo passado. E hoje nós chegamos aqui para votar sabendo que há toda uma categoria de profissionais da segurança pública ansiosos aqui do lado de fora e também todo o estado de Minas Gerais aguardando o desfecho dessa votação aqui. A tentativa de boicotar o projeto 1451 com a apresentação de uma emenda claramente inconstitucional é a prova de que a oposição que está se fazendo aqui a esse governo, ao projeto e ao que se quer construir em Minas Gerais ela é uma oposição ideológica tão somente porque o Partido dos Trabalhadores perdeu as eleições e todo e qualquer político de esquerda não admite e não aceita que pessoas que têm ideias diferentes das delas possam conduzir um governo. E lamentavelmente nós somos a vítima da vez e aí estão nos acusando de que estamos favorecendo uma categoria em detrimento de outras mas uma grande mentira que se propagou e tem se propagado aí nos últimos dias porque como já foi demonstrado aqui no governo passado o segmento da educação professores que todos nós admiramos respeitamos e faremos de tudo para que tenham sempre o reconhecimento que merecem tiveram um reajuste salarial que implicou em ganho real de 17,93% no total foram 43,43% 46,75% Muito bem e agora quando nós conseguimos que o governo reconhecesse o valor dos profissionais de segurança pública para Minas Gerais aqueles que esse ano com todas as dificuldades com o efetivo defasado tanto a polícia militar quanto a polícia civil a polícia penal enfim todo esse conjunto mesmo com essas dificuldades conseguiram a redução de crime na ordem de 53% homicídios na ordem de 37% sabe o que é isso gente? é resultado é eficiência e por isso tem o reconhecimento não só por dever legal ou jurídico de que a legislação prevê que tenha que haver recomposição não mas é uma categoria que trabalha de dia e de noite nos feriados enquanto todos estamos descansando ou em atividade de lazer ou no trabalho o policial está lá pronto para enfrentar tiro para enfrentar ataques de arma branca para cuidar da escória da sociedade assim que nós chamamos os criminosos que nós não fazemos nós estamos aqui cumprindo o nosso papel então esses profissionais que saem das suas casas todos os dias para trabalhar e não sabem se voltarão porque pode morrer no exercício da profissão cumprindo a sua missão então cada servidor público cada funcionário cada categoria tem uma peculiaridade e dentre as nossas peculiaridades na segurança pública é essa simplesmente poder morrer enquanto está trabalhando diferente de outras categorias que não tem essa peculiaridade não estão obrigados por lei ou por juramento de oferecer a sua vida para salvar a vida do terceiro então não me venha aqui com conversa fiada de que está havendo falta de isonomia não aliás como muito bem disse o deputado Gustavo Aladares usar o argumento da isonomia é um tiro no pé porque se ela hoje pode parecer favorável ontem não foi e amanhã também não será o que nós temos gente é que discutir com muita clareza e deixar bem claro porque ao que eu saiba deputado sargento Rodrigues no governo do senhor Fernando Pimentel aqui nessa casa me parece que funcionava tudo na base do rolo compressor a oposição não tinha vez aqui não tinha não tinha olha a diferença do atual governo nós convidamos secretários para vir aqui a oposição sempre convida o que eu tenho me me surgido contra são convocações sucessivas desnecessárias deixem os secretários trabalhar pode-se criticar esse governo da forma que se quiser criticar mas faz a pesquisa de opinião pública e qual o resultado mais de 60% da população apoia não está as mil maravilhas não mas está no caminho certo então hoje nós deveríamos já ter votado em primeiro turno porque esse foi o combinado mas infelizmente infelizmente para atender um capricho ideológico e na minha opinião também eleitoreiro porque quando se apresenta uma emenda para estender todo um reajuste uma recomposição de salário para toda a categoria de funcionários sem sequer pensar no impacto que isso teria sem sequer discutir isso com quem tem a competência constitucional para encaminhar projetos dessa natureza que é o governo que é exclusivo então essa emenda não tem valor jurídico é inconstitucional quando se faz isso não adianta dizer que está querendo favorecer e ajudar as categorias não é para prejudicar o andamento do processo legislativo e para infelizmente estou concluindo seu presidente para colocar as forças de segurança em cheque só que não conseguiram isso porque hoje nós temos resultado para apresentar nós reduzimos os crimes homicídios principalmente isso salvando vidas e a gente já sabe a esquerda não gosta de força de segurança né e a gente já imagina por que então senhor presidente encaminho para rejeitar as emendas aprovar o projeto inicial e aprovando o parecer de vossa excelência também para encaminhar presidente com a palavra quem vai falar depois eu quero você vai falar com a palavra Beatriz Serqueira deputada Beatriz Serqueira com a palavra para fazer sua exposição 10 minutos encaminhamento obrigada presidente agradeço eu vou conviver com todos os colegas parlamentares aqui até o final dessa legislatura então eu primo pelo respeito pela cordialidade e também pelo conhecimento do regimento interno e uma das coisas que eu aprendi foi até no plenário não existe a parte durante encaminhamento de votação então eu aguardei pacientemente que os colegas pudessem fazer os seus encaminhamentos para que eu pudesse fazê-lo mas também acho que eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que nenhum deputado tem que me dar ordem ou dizer o que eu tenho que falar o que eu tenho que fazer porque eu respeito a atuação parlamentar de todos que estão aqui então cada deputado tem a sua atuação tem a sua representatividade tem a sua forma de atuar e isso precisa ser respeitado é por isso que nós estamos numa casa com pluralidade com a democracia o contrário disso pode fechar o parlamento e a gente não precisa de democracia eu não dou ordem para ninguém como tem que atuar o que tem que responder o que tem que falar como também não aceito que tentem me dar ordem ou tentem dizer o que eu tenho que fazer ou como tem que ser a minha atuação parlamentar uma coincidência eu achei o projeto de lei 3.345 de 2016 que tem o seguinte conteúdo deputado André Quintal altera a lei 21.710 de 30 de junho de 2015 que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do grupo de atividades da educação básica assembleia legislativa decreta os valores constantes nas tabelas do anexo 5 da lei 21.710 terão reajuste de 11,36% retroativo a 1º de janeiro de 2016 parágrafo único o pagamento da diferença entre os valores devidos aos profissionais das carreiras do grupo de atividades em virtude da aprovação desta lei e os efetivamente pagos pelo governo do estado desde 1º de janeiro de 2016 serão creditados no mês imediatamente subsequente ao da sua aprovação quem assina este projeto de lei deputado Gustavo Aladares é o executivo? não sabe quem são os autores? os autores são Gustavo Correia Tito Torres Gil Pereira Felipe Etiet João Leite Bonifácio Mourão Dalmo Ribeiro Sargento Rodrigues e Oni Pinheiro é um projeto de lei de reajuste de 11,36% retroativo a 1º de janeiro de 2016 que tardiamente eu agradeço a iniciativa que ela é muito importante para os profissionais da educação então eu não vou tratar o projeto de lei em questão e nem os seus profissionais como inimigos porque é justa o processo de negociação o que está acontecendo neste momento é responsabilidade do governo Romeu Zema o governador Romeu Zema foi procurado por todas as categorias do funcionalismo e não conversou com todas as categorias do funcionalismo e não foram poucas vezes que eu trouxe a esta casa mas a gente está sempre com o plenário vazio dependendo de quem fala a gente não presta atenção os problemas relacionados a vários setores do funcionalismo público estadual não apenas a educação o governador Romeu Zema não só não respeita o pagamento do piso salarial profissional nacional deputado Cleitinho como tenta pelas nossas costas no judiciário declará-lo inconstitucional como tenta estabelecer em notas técnicas proporcionalidade que era o argumento do PSDB que nós vencemos quando derrubamos o subsídio em 2015 com o retorno ao vencimento básico o governador Romeu Zema pede sacrifício à categoria que tem uma das piores remunerações do Estado então eu não vou entrar nesse dilema de categoria versus categoria porque a responsabilidade de qualquer impasse é do governador Romeu Zema da sua irresponsabilidade de não compreender que existe um conjunto de carreiras do funcionalismo público estadual que tem o direito de ter a sua negociação que tinham que ter mesas de negociação que apresentassem propostas relacionadas à carreira à recomposição salarial às suas questões oriundas que são graves e que precisam de diálogo todo mundo bateu na porta do governador mas ele bateu a porta na cara de muita gente aí a responsabilidade do governador ter batido a porta na cara das pessoas ele joga para cá essa responsabilidade de fato eu tenho muito tempo de experiência na luta sindical e não é a primeira vez que eu vejo um governador do Estado transferir para o legislativo um tensionamento que ele covardemente não quis enfrentar a covardia do governador eu não vou aqui atacar eu não vou aqui discutir eu não vou aqui fazer nenhum papel contra nenhum colega parlamentar porque a responsabilidade do que está acontecendo é do governador do Estado do governador do Estado que não faz aplicação do mínimo constitucional em saúde e educação que muita coisa estaria resolvida do governador que não apresenta propostas em relação à constituição do Estado que tem um piso salarial mas pasmem e eu não vou me deter na educação porque tentam focar para fazer essa polarização que eu não vou cair nela porque eu acho um equívoco aqueles profissionais dos setores seja da segurança pública seja da educação que estão caindo nessa armadilha de ficar um contra o outro eu quero dizer no tempo que me resta as dificuldades salariais das demais categorias porque no mínimo ao rejeitarem a emenda que será votada quem a rejeitar saberá o que está acontecendo com o conjunto do funcionalismo a informação não é minha é uma tabela da CEPLAC e eu vou contar para vocês o que os outros setores do funcionalismo amargam de perdas salariais a UENG e eu vou começar por ela dentro do tempo que eu tenho eu vou tentar dizer de todas as categorias a UENG que tem carreiras do ensino fundamental médio e superior a Unimontes que tem carreiras do ensino fundamental médio e superior até agosto de 2019 amargava uma defasagem salarial de mais de 28% nós não vamos discutir isso ou vocês acham que nós somos burros o suficiente melhor perdão o governo Zema acha que nós somos burros o suficiente para achar que em março virão propostas de reajustos remuneratórios eu mostrei uma nota técnica hoje de manhã assinada pelo secretário de planejamento de gestão dizendo que o Estado está em grave crise financeira e que não tem condições de apresentar propostas de reajuste a nota técnica chegou a comissão de educação em janeiro nós estamos o que? em fevereiro vocês realmente acreditam que o Estado cuidará de todas as carreiras? não cuidará depois do carnaval nós entraremos num enfrentamento sob reforma da previdência porque aqueles que já amargam essa perda de inflação porque a inflação ela corrói o salário é de todo mundo ela não escolhe de quem corrói depois do carnaval é reforma da previdência nas costas das pessoas que estão amargando a ausência dessa recomposição da inflação eu estou falando da recomposição da inflação e junto com isso um regime de recuperação fiscal que só vai possibilitar a revisão geral dentro daquele ano 2% 3% a recomposição da inflação de toda a categoria do funcionalismo ficará para o próximo governo é esse o cenário que está apontando e eu tenho a legitimidade de vir discutir isso aqui porque eu estou quando eu falo isso eu estou falando de mais de 70% do funcionalismo público estadual como todos que foram lá e lutaram pelo reajuste e lutaram pela negociação da segurança pública tiveram a legitimidade de fazer essa negociação mas tirar a minha legitimidade de vir aqui falar pelos que foram excluídos pelo governador Romeu Zema de negociações salariais porque não tem negociação com ninguém qual é a negociação que está aberta nesse momento com as categorias profissionais para discutir a vida delas que dia que o governador Romeu Zema recebeu o Sindhute para discutir o piso salarial que dia que recebeu o pessoal da saúde para discutir os problemas salariais da saúde que dia que recebeu o pessoal da UENG e da Unimontes para discutir esses quase 30% tem gente aqui que está com defasagem de mais de 50% ninguém tem agenda marcada para discussão salarial essa é a política do governador Romeu Zema a responsabilidade de qualquer impasse é do governador Romeu Zema e não é e eu vou tentar no tempo que me resta falar das demais categorias porque é importante que nós saibamos a situação que está sendo vivida por eles pessoal do Ipseng que a gente defende tanto que todo mundo defende tanto tem carreiras no Ipseng que amargam perdas inflacionárias deputada Marília Campos de mais de 25% de mais de 25% até o momento porque eu não estou fazendo projeção futura para a inflação que vem até 2022 não eu estou falando até agosto de 2019 segundo dados da CEPLAG as carreiras da saúde tem carreiras que estão amargando uma diminuição do salário porque não tem reposição de inflação de 20% tem carreiras que estão amargando 18% carreiras da AGE de nível médio quase 30% de perdas com a inflação DR servidores efetivos do DR amarga uma perda inflacionária de quase 30% as áreas de pesquisa do estado amargam perda de inflação de quase 30% o IMA o IDEN amargam perdas da inflação até agosto de 2019 não estou falando até 2022 de 28% então no mínimo no mínimo trazer a esta casa uma emenda como essa é legítima não sou a primeira deputada a apresentar projetos de lei ou emendas em relação a reajuste salarial eu seria hipócrita ou eu seria omissa se não trouxesse no mínimo o debate de mais de 70% do funcionalismo que foi excluído pelo governador Romeu Zema da política remuneratória a obrigação de apresentar negociação de apresentar propostas de abrir mesas de negociação é do Romeu Zema e não tapa na cara como que ele nos deu ontem ao fazer uma entrevista absurda nos pedindo sacrifício obrigada presidente a palavra do deputado João Magalhães senhor presidente eu acho que é meritório o trabalho da bancada da segurança pública eu acho que o reajuste é justo mas eu puse observar aqui nesse relatório comparativo que quase todas as carreiras do estado estão com defasagem eu vou votar favorável ao projeto e vou votar contra a emenda porque a emenda ela contempla o mesmo reajuste para todas as carreiras e a gente pode observar aqui no relatório que várias carreiras tiveram aumento durante esse período a diferença não é a mesma para todas as carreiras eu acho que esse debate vai ter que voltar nós vamos ter que discutir isso aqui porque são várias as carreiras que estão com defasagem superior a 30% nós estamos falando de dados de agosto de 2019 vou voltar contra a emenda porque na minha leitura ela é antirregimental ela é inconstitucional e com vice-iniciativa obrigado senhor presidente para encaminhar para encaminhar a deputada Laura Serrano obrigada bom o primeiro ponto que eu quero lembrar aqui e que foi mencionado várias vezes hoje nessa comissão é sobre a responsabilidade do governo Zema de fato é importante a gente avaliar o histórico o governo Zema herdou do governo anterior uma dívida de 7 bilhões em repasses aos municípios 35 bilhões de restos a pagar deixados pela gestão anterior só o déficit para 2019 foi um déficit de 15 bilhões de reais e uma dívida de 105 bilhões de reais com o governo federal o governo Zema tem responsabilidade sim com a população mineira tem responsabilidade inclusive através da negociação do regime de recuperação fiscal que é uma das soluções importantes para equacionar o problema de saúde financeira do estado tem responsabilidade na medida inclusive que questões graves como repasse aos municípios já foram regularizados inclusive com negociação com a associação mineira de municípios mas essas questões graves precisam ser tratadas por um governo de responsabilidade como é o governo Zema e aí uma herança que a gente tem do governo anterior é justamente a questão da correção inflacionária da categoria de segurança pública que já está sem reajuste há seis anos é importante mencionar os resultados alcançados por essa categoria como já foi muito bem dito aqui os servidores da segurança pública chegaram resultado em conjunto com a população do estado e que é importantíssimo não só para a segurança das famílias mas para a gente ter um ambiente seguro também para a atração de investimentos geração de emprego e renda que foi uma redução de 53% nos crimes em Minas Gerais uma redução de 37% nos homicídios números extremamente expressivos e aí eu quero lembrar que a gente está falando aqui das forças de segurança do estado não só policiais militares e policiais civis agentes penitenciários mas também da defesa civil dos bombeiros que atuaram de forma exemplar em situações extremamente críticas para o nosso estado como a tragédia de Brumadinho e as chuvas que assolaram o nosso estado no início desse ano sem essa recomposição inflacionária desde abril de 2015 com uma negociação de aproximadamente um ano com o governo do estado essa é a categoria que entre as demais está com a maior defasagem de correção monetária e por isso apesar da situação importante das outras categorias e que vão ser avaliadas principalmente sendo necessária a questão do regime de recuperação fiscal até porque essa é uma das formas que vai possibilitar ter recurso no estado para poder fazer também a recomposição salarial das demais categorias lembro e friso aqui que a revisão geral a correção inflacionária ela não impacta na responsabilidade fiscal e não impede o regime de recuperação fiscal isso é claro e notório a adesão ao regime de recuperação fiscal inclusive vai favorecer que essas correções monetárias essas recomposições inflacionárias possam ser realizadas para as outras categorias e aqui eu quero inclusive destacar a importância das outras categorias no estado a importância da educação a importância da saúde é óbvio que sabemos e o governo Zema inclusive defende e destaca todas as categorias a segurança a educação a saúde o empenho e o objetivo é de cumprir com seus compromissos não só com os municípios o que já foi regularizado e negociado mas também com os servidores públicos tem sido feito um esforço imenso do governo e um dos focos é regularizar o pagamento do funcionalismo então eu inclusive como deputada do partido do governador eu me coloco à disposição para as demais categorias eu posso servir como interlocutora para a gente poder avaliar essas questões sendo que um ponto fundamental é o regime de recuperação fiscal além de não vedar as recomposições inflacionárias é o que vai possibilitar que o estado tenha recurso em caixa para poder fazer essas recomposições salariais no futuro é importante lembrar também que além do regime de recuperação fiscal o governo tem atuado no sentido de buscar recursos em Brasília em organismos internacionais tenham certeza que o governo Zema não foge de suas responsabilidades e está fazendo o máximo possível para poder garantir seus compromissos em relação aos servidores como eu disse é claro e notório não só para o governo mas para toda a população de Minas para mim como deputada acredito que para todos os deputados aqui presentes que a educação a saúde assim como a segurança merecem toda a nossa atenção e foco enfim um ponto que eu quero mencionar aqui destacar ao final da minha fala é que a responsabilidade e o diálogo são as marcas da minha atuação da atuação do governador e da atuação do partido novo dessa forma eu gostaria de encaminhar o voto a favor do relatório a favor desse projeto e contra a emenda porque o momento atual não permite é necessária uma maior negociação é necessária a adesão ao regime de recuperação fiscal mas me comprometo no que me for possível como representante do partido novo que é o partido do governador de atuar na interlocução dessas negociações assim que as contas do estado permitirem e portanto eu declaro meu voto contra a emenda muito obrigada encerra-se a discussão pois é encerra a discussão encaminhamento encerra-se os encaminhamentos e discussão pela ordem nós vamos colocar em votação o parecer e salvo a emenda então nesse momento em votação senhores deputados e as deputadas que estiverem de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado aprovado então este projeto de lei salvo emenda agora em votação a emenda da deputada Beatriz Serqueira eu acho que não há necessidade de fazer mais leitura gostaria que lê nós vamos ler então a emenda acrescente-se onde convier os seguintes artigos artigo x os reajustes de que tratam essa lei estendem-se aos servidores civis da administração pública direta e indireta do poder executivo e se darão nos mesmos índices e periodicidade aplicando-se aos servidores inativos e aos pensionistas que tem direito a paridade nos termos da constituição da república artigo y os reajustes de que tratam esta lei incidirão sobre a vantagem pessoal abono incorporável ou qualquer acréscimo de remuneratório a que fizerem jus os servidores civis da administração pública direta e indireta do poder executivo acho que ficou bem claro o texto vamos colocar então em votação a emenda da deputada Beatriz Serqueira aqueles que estiver de acordo com a emenda senhores deputados e deputadas permaneçam como se encontram permaneçam como se encontram 5 a 2 5 a 2 rejeitada a emenda da deputada Beatriz Serqueira certo pela ordem presidente nós vamos deixar a declaração de voto pela ordem eu gostaria de dizer o seguinte segundo o regimento se o regimento o regimento interno reza que somente os componentes da comissão poderão fazer declaração de voto nesse momento depois sim se alguém quiser fazer alguma questão de ordem depois de analisar mais 7 projetos que aqui estarão que estão nós poderemos conceder a palavra eu apenas queria só dizer da minha declaração de voto obrigado presidente é da mesa eu votei sim pensando no SOS no sofrimento do povo de Minas Gerais como um todo o governo é composto por muitas secretarias por mais de 600 mil 450 mil 500 funcionários servidores e eu como médico aí eu estou pondo a minha posição como médico o problema da constituição em constituição absoluto é só Deus a constituição não é absoluta tanto que existe geralmente o supremo para decidir as coisas nós estamos canchados de hermenêuticas no supremo e eu como humanista que sou acho e estou feliz de nós termos aprovado essa coisa que já esses projetos do projeto da segurança pública que realmente era injusto ao longo desse tempo desde 2015 desde 2015 então estou feliz acho que nós temos dado dignidade à segurança pública sempre reclamei isso aos prefeitos até os prédios às vezes da polícia principalmente civil e outros depois de certo tempo do governo Anastasia para cá do governo do início do governo Aécio ainda que o pessoal faça a crítica nesse aspecto eu vejo que melhorou muito a condição da nossa segurança tanto é fato que hoje o pessoal dos servidores da segurança no que tange a força militar e a civil eles tem que ter iniciado um curso superior e isso implica também num salário ao nível universitário então quer dizer que eu estou plenamente de acordo e estou feliz de ter aprovado por outro lado como eu gosto como é democrático ouvir apesar de eu ser bastante surdo a gente ouve o sofrimento e as lamentações das pessoas então seria de bom juízo daqui para frente à medida que o Estado tiver disponibilidade ouvir as outras classes e quem sabe quem sabe se tiver caixa se tiver meios de atender eu ficaria feliz por isso que eu dei apenas um sinal de que esse diálogo possa acontecer e eu como eu penso sempre na conciliação eu levanto a bandeira da paz com essa lembrança desse voto então nós estamos encerrados nesse projeto e vamos passar para o segundo declaração de voto presidente é no final que ficou definido porque vossa excelência foi substituída pelo excelente deputado também viu a Beatriz Sequeira quer fazer sua declaração de voto é pertinente com a palavra vossa excelência ele acabou de me dar o senhor quer que eu faça a declaração de voto no final depois de tudo quer que eu faça a declaração de voto depois de todas as votações a não ser que você queira fazer no final de tudo não estava precisando limpar a pauta o sargento foi embora deixa eu fazer de uma vez então presidente eu quero primeiro agradecer vossa excelência pelo voto favorável a emenda foi construído um discurso falso de que haveria da nossa parte da minha parte ou da parte do meu bloco ou do partido ao qual eu pertença qualquer disposição em atrasar o andamento da tramitação deste projeto de lei então eu aproveito a declaração de voto para esclarecer aqueles que estão sendo enganados com esse falso discurso de que em momento algum o nosso bloco atuou na obstrução do projeto de lei que nós acabamos de votar do reajuste da recomposição salarial da segurança pública nosso bloco votou favorável ao projeto de lei na comissão de constituição e justiça o voto contrário veio do partido do governador um substitutivo do partido do governador na comissão de constituição e justiça não postergamos não pedimos vista não pedimos para passar em terceira comissão que poderiam ser instrumentos de obstrução a emenda foi apresentada desde a primeira reunião que havia sido convocada da fiscalização financeira e poderia ter acontecido o fato de não ter acontecido não é responsabilidade nem do nosso bloco nem do partido dos trabalhadores ou das trabalhadoras porque dos sete membros nós temos um membro aqui na comissão de fiscalização financeira portanto nós não temos a maioria para determinar o esvaziamento de qualquer reunião da comissão de fiscalização financeira e orçamentária então eu quero deixar só esses esclarecimentos presidente porque fica uma falsa discussão e é isso mesmo algumas pessoas precisam do inimigo comum da sustentação desse ódio jogar uma categoria contra a outra para se justificar de modo algum em momento algum nós somos ou fomos ou tivemos um comportamento contrário a negociação que foi feita se tivéssemos essa posição nós teríamos alterado o projeto original que veio do governador sem impacto financeiro e aí a ausência do impacto financeiro por parte do governador ninguém se incomodou em questionar como me questionaram aqui sobre o impacto financeiro da minha emenda apresentada a este projeto de lei portanto estamos prontos para votar em plenário estamos prontos para levar esse debate ao plenário e o fato de apresentar uma emenda não é uma obstrução porque nós estamos prontos para fazer a discussão como estávamos aqui na fiscalização estaremos prontos para fazer o debate no plenário e vou evitar cair nessa provocação de categoria contra categoria todas são importantes inclusive aquelas que estão há mais de 10 anos sem nenhuma recomposição da perda inflacionária a vida ficou difícil para todo mundo o salário diminuiu para todos e com a reforma da previdência que o governador Romeu Zema tentará aprovar aqui na casa significará ainda mais a diminuição de salário das pessoas sem uma reposição da inflação e quero lembrar aqueles que precisam ser lembrados que a última recomposição salarial o último percentual da segurança pública foi em 2015 que já era um governo do partido dos trabalhadores que optou por honrar um acordo feito no governo anterior e cumpriu os 15% situação diferente do atual governador que o atual governador não só não honra a Constituição do Estado como tenta retirar da Constituição do Estado o piso salarial profissional nacional muita confusão se fez entre reposição reajuste recomposição e piso salarial a tabela da CEPLAG inclusive faz essa confusão dizendo que a educação já teve mais de 40% de aumento e aí portanto que justificaria não ter nada agora eu quero lembrar que em 2011 nós fizemos uma greve de 112 dias e foi uma greve pelo piso salarial profissional nacional e ao final dessa greve saímos com um documento assinado pelo então secretário de governo Danilo de Castro de que sim faria uma proposta do piso salarial no vencimento básico nos traiu o governo em 2011 nos traiu aprovando aqui nessa casa não o piso salarial mas o subsídio como forma de remuneração tirou o direito a trintenário a quinquênio a bienio gratificação de regência gratificação de pós-graduação da nossa categoria foi a única categoria que perdeu isso então em 2015 o que a CEPLAG tenta convencer as pessoas e me espanta muito a blindagem do governo que o governador Romeu Zema teve nesse debate aqui o que a CEPLAG apresenta não é aumento o que nós compensamos a partir de 2015 foi um processo para que a lei aprovada em 2008 nacionalmente começasse a ser cumprida no Estado e olha que situação porque em 2015 a própria segurança pública teve um reajuste superior à educação porque nós tivemos 13% que foi em forma de abono um abono que depois seria incorporado porque toda política que nós alcançamos foram abonos que seriam incorporados posteriormente então confundir política de piso com inflação e colocar no mesmo balaio para dar a ideia de que já tivemos a nossa parte enquanto educação e agora a vez de outros é desconhecer o que é piso salarial de uma categoria profissional governador Romeu Zema deve ele dois reajustes da portaria interministerial do atual governo federal tanto de 2019 quanto de 2020 4% em alguma coisa em 2019 um pouco mais de 12% agora em 2020 sobre isso é o silêncio sobre isso é a omissão agradeço muito os partidos que querem fazer a mediação mas é só o governador fazer reunião com os sindicatos das categorias é isso que os sindicatos reivindicam há mais de um ano várias vezes eu conversei com o líder do bloco nessa casa que essa situação do piso ia estourar ia estourar e essa conversa com Gustavo Aladares não foi esse ano foi o ano passado quantas vezes nós cobramos propostas em relação ao piso salarial profissional nacional então essa falsa polarização entre segurança pública e educação é lamentável é lamentável essa agressividade porque ela não se justifica nós temos uma questão que ela é específica de piso não é de recomposição salarial porque enquanto nós amargamos subsídio o projeto de reajuste da segurança pública foi de quase 100% e inclusive no ano que nós tivemos 13% de abono a segurança pública teve 15% e nem isso e para isso a gente não foi um problema porque todas as categorias tem o direito de fazer as suas conquistas salariais mas jogar uma categoria contra a outra como inclusive o Romeu Zema fez ao justificar que para uma categoria reajustar uma categoria melhora índices na saúde melhora índices na educação o governador Romeu Zema ele desconhece a realidade do estado e a prestação de serviços públicos pelos seus servidores obrigada presidente a seguir nós vamos apreciar o projeto de lei número 1.355 de 2019 primeiro turno dispõe sobre o programa de reciclagem de resíduos veiculares e da outras providências deputado foi o autor governador Romeu Zema o relator foi a deputada Laura Serrano foi solicitado vistas do deputado pelo deputado Virgílio Guimarães foi concedida e agora é só colocar em votação já encerrou a discussão tudo então em votação o projeto 1.355 de 2019 senhores deputados e deputadas com a própria permaneça como se encontra aprovado para declaração de voto senhor presidente pois não eu só queria destacar cinco minutinhos nós estamos deixando passar nesse projeto do governo para ter mais tranquilidade de quem propôs e quem quem se opôs serei breve agora cinco minutos não cinco minutos sem problemas eu só queria declarar a importância desse projeto não só em relação a questões ambientais mas também em relação a desenvolvimento econômico e desenvolvimento social aqui em Minas esse é um projeto que cria uma sistemática de reciclagem de veículos que tenham mais de 20 anos de uso que muitas vezes acabam sendo relacionados a um maior índice de acidentes de trânsito que poluem mais o meio ambiente por estarem mais defasados em relação às tecnologias mais sustentáveis e a ideia é que se cria um fundo sem gerar ônus adicional para o Estado onde os proprietários de veículos que tenham essas características de mais de 20 anos de uso que são portanto veículos mais poluidores mais antigos eles vão receber uma espécie de crédito para poder trocar esses veículos por veículos com tecnologias mais sustentáveis seja tecnologia flex veículos elétricos veículos que agridam menos o meio ambiente e da mesma forma os veículos antigos esses veículos com mais de 20 anos de uso serão reciclados dando oportunidade também de trabalho de emprego e de renda para uma parcela considerável da população então eu gostaria de destacar na declaração de voto o objeto desse projeto porque ele é muito técnico e às vezes fica um pouco árido mas o objetivo é contribuir não só para a sustentabilidade ambiental que é importantíssimo mas também para a geração de emprego e renda que é outro ponto fundamental e daí a importância desse projeto de reciclagem de veículos antigos como eu disse com mais de 20 anos de uso lembrando que aqui a gente fez também uma contribuição para que sejam adquiridos não só veículos novos mas também veículos seminovos dado que muitas vezes as pessoas que são proprietárias desses veículos mais antigos com mais 20 anos de uso não teriam condições de adquirir um veículo novo então com isso a gente garante a sustentabilidade ambiental a geração de emprego e renda mas também permite que pessoas de mais baixa renda possam utilizar esse crédito de uma forma que não tenha que ser exclusivamente para veículos novos que normalmente são veículos mais caros muito obrigada pois não então em votação o projeto já votou foi declaração de voto está encerrado esse projeto vamos começar está aprovado agora só o governador sancionar e regulamentar projeto de lei mil quatrocentos e quarenta e quatro dois mil e vinte que deixa eu ver uma coisa não, não não, está certo aqui que fixo percentual para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público e do Estado relativo aos anos de dois mil e dezoito e dois mil e dezenove o autor é o procurador geral de justiça o deputado é o deputado Elita Arquim sou eu mesmo então vamos ler aqui o relatório e agora é tudo nós temos um entendimento já um acordo de posição e situação e vamos andar mais rápido o parecer de autoria do procurador geral de justiça o projeto de lei epígrafe fixo percentual relativo aos anos de dois mil e dezoito e dois mil e dezenove para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais fundamentação a proposição e estudo tem por objetivo fixar em 2,76% a partir de 1º de maio de 2018 e em 4,94% a partir do 1º de maio de 2019 o percentual de recomposição a ser aplicado para revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público com fundamento no artigo 37 inciso 10 da Constituição da República os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República estabelecem dois requisitos a serem observados quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos a saber a existência primeiro a existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir a despesa e o 2 autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias LDO identifica no tocante ao primeiro quesito o projeto possui adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual LOA e compatibilidade com o plano plurianual de ação governamental identifica-se dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade de observância em tal concessão dos dispositivos pertinentes à lei de responsabilidade fiscal então as exigências para essa providência estão todas já aqui consignadas não vislumbramos portanto óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nesta casa ela já atendeu o PPAG LDO tudo isso então foi feito tudo de acordo com a lei conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1444 2020 e em primeiro turno com a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça nós vamos colocar em discussão o parecer e está incluído a emenda porque está no parecer então diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1444 2020 em primeiro turno com a emenda da comissão de constituição e justiça está incluído então em não havendo quem queira discutir nós vamos encerrar a discussão sem começar e vamos colocar em votação o parecer senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado a seguir projeto de lei 1445 1445 dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da defensoria pública do estado referente ao período de janeiro a dezembro de 2019 e dos subsídios e proventos dos membros da defensoria pública do estado referente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019 autor defensoria pública deputado relator deputado que vos fala Elita Arquini relatório de autoria do defensor público geral o projeto dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da defensoria pública do estado de minas gerais no período de janeiro de 2019 a novembro de 2019 e dos subsídios e proventos dos membros da defensoria pública do estado de minas gerais referente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019 fundamentação a proposição em estudo tem por objetivo revisar os vencimentos e proventos dos servidores da defensoria pública do estado de minas gerais bem como os subsídios e proventos dos membros do órgão com fundamento no inciso 10 do artigo 37 da constituição da república e do artigo 24 da constituição do estado de minas gerais nesse sentido no inciso 1 e 2 do parágrafo primeiro do artigo 169 da constituição da república estabelece dois requisitos a ser observados quanto da conversão da concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos a saber existência de prévio suficiente dotação orçamentária para suprir despesa segundo autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias LDO no tocante ao primeiro quesito o projeto possui adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual LOA e compatibilidade com o plano anual de ação governamental portanto ele está compatível já foi previsto isso antes foi aprovado nessa casa então estão de acordo estão aptos a fazer esse projeto de lei identifica-se dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade de observança em tal concessão dos dispositivos pertinentes a leis de responsabilidade fiscal quer dizer que foram atendidos os requisitos portanto não vislumbramos óbice de natureza orçamentar e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa diante do exposto opinando pela aprovação do projeto de lei 1445 2020 em primeiro turno na forma substitutiva número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão o projeto não havendo quem queira discutir nós vamos colocar em votação o projeto senhoras e deputados e deputadas que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1446 2020 a proposta é exatamente a mesma projeto de lei 1446 2020 primeiro turno altera os artigos 17 19 22 os anexos 6º e 9º e 9º da lei número 22 790 de 2017 da outras providências o autor da defessoria pública não, já foi da defessoria também essa é criando cargo é outro projeto da defessoria pública relatório ali está aqui relatório de autoria do defessor público geral do estado do projeto de lei em análise altera os artigos 17 19 22 os anexos 6º e 9º da lei número 22 790 de 2017 da outras providências a fundamentação a proposição em análise altera o quantitativo de cargos de provimentos em comissão com a criação de 28 novos cargos de comissão de direção e assessoramento além de instituir duas funções gratificadas estratégicas na defessoria pública de Minas Gerais de acordo com a justificativa do defensor público geral esse número de cargos comissionados é insuficiente para atender a demanda administrativa de 112 comarcas nas quais são atendidas de mais de 600 mil pessoas por ano e realizadas anualmente mais de 2 milhões de prestações jurídicas assim o projeto viria a suprir essa referida deficiência de pessoal a comissão de constituição e justiça não detectou óbvios de natureza jurídica constitucional a normal tramitação do projeto no entanto em observância técnica e legislativa apresentou o substituto número 1 com o qual concordamos no que tange a análise do aspecto financeiro orçamentário competência dessa comissão cabe destacar que essa é a nossa missão aqui que o projeto em tela implica a criação de despesas de caráter continuado para o erário o que o condiciona portanto ao cumprimento das normas que disciplina a matéria financeira e orçamentária os incisos 2 do artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal determina que a geração de despesas será acompanhada de declaração de ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano anual e com a lei de diretrizes orçamentárias quanto a esse quesito consideramos que ela está contemplada pelo documento do ordenador de despesas da defesoria pública encaminhada a esta casa destaca-se ademais que a proposição em tela atende também o dispositivo no artigo 169 incisos 2 da constituição federal que vincula concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias basta observar que a LDO é em vigor como cede essa autorização no artigo 13 julgando necessário apresentar o substitutivo número 2 que aprimora o projeto quanto a técnica legislativa incorpora as alterações apresentadas pela comissão de constituição de justiça e promove ajustes na distribuição de forma do Cades de forma adequada as resoluções ditadas pela defesoria pública conforme o ofício encaminhado a esta casa conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1446 2020 na forma do substitutivo número 2 a seguir regidindo pela rejeição do substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição de justiça substitutivo número 2 altera a lei número 22.790 de dezembro de 2017 que institui as carreiras de técnicos de defesoria pública e analistas de defesoria pública e da outras providências assembleia legislativa do estado de minhas gerais artigo 1 parágrafo 1 do artigo 17 da lei número 22 790 de 27 de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 17 para primeiro CADs são graduados em 20 níveis correspondente cada nível a sua valor de vencimento uma pontuação do CAD unitar nos termos do anex sexto e a seguir aqui tem uma série de dispositivos que estão compondo esse substitutivo número 2 que já foi publicado que é do conhecimento de todos então nós vamos colocar em votação em discussão esse projeto não havendo quem queira se discutir nós encerramos a discussão colocamos em votação para encaminhar presidente para encaminhar deputado sargento presidente eu esperei chegar ao 1446 mas o foco mesmo do encaminhamento eu direciono ao 1445 para alertar os pares dessa comissão não pude fazer isso lá na CCJ porque não tinha direito a voto como eles estão votando aqui eu queria deixar isso consignado deputado João Magalhães deputado do Cássio deputado do Coronel Santos deputado da Laura deputado da Cereza Viola nós precisamos deixar isso bem claro e eu já alertei ao doutor Gério que é o defensor público geral e os demais defensores eles estão num modelo híbrido muito cômodo muito bom eles brigaram muito para se equiparar a membros do Ministério Público mas os membros do Ministério Público da magistratura quando que eles tem revisão geral anual ou quando que eles tem reajuste quando o Ministro Supremo tem reajuste os procuradores da República tem promotores e procuradores aqui no Estado juízes e embargadores quando é que os deputados estaduais tem reajuste quando os deputados federais tem e aí também nós temos os defensores conseguiram tudo deputado Castro conseguir a autonomia financeira administrativa e com a última emenda se eu não estou equivocado depois talvez a consultoria pode me assessorar com a memória se a emenda constitucional 84 emenda federal deu a eles total autonomia inclusive de encaminhar o projeto de lei autonomia financeira administrativa orçamento próprio ou seja eles equipararam outros órgãos e poderes eles equipararam a Tribunal de Contas e o Ministério Público e por que que eu falo modelo híbrido esse momento não é de membros esse momento os servidores do Judiciário do Ministério Público da Assembleia do Tribunal de Contas do Executivo e da Defensoria só que aí eles querem o aumento que dá para os membros e o aumento para os servidores deles então eles estão num modelo híbrido muito cômodo muito bom para eles eu pediria a consultoria que pudesse informar que com o aporte qual é o percentual que está sendo aplicado no 1445 para os defensores e para quanto vai o salário inicial de um defensor e qual é o salário do defensor geral para que eu mostre aqui para os membros dessa comissão que nós temos que chamar a defensoria aqui e falar olha vocês têm que escolher toda vez que vem aumento para servidor vocês querem estar toda vez que tem alguma coisa para os membros da magistratura do Ministério Público vocês também querem eu também gostaria de ter revisão geral anual eu deputado estadual e nós vamos passar deputada Celis de oito anos nós que pertencemos ao NALI nós vamos passar oito anos sem revisão geral anual pergunta se os defensores estão nessa não foi por isso que eu votei lá em 2018 contra eles o único deputado oito e meio que eles tiveram no final dezembro de 2018 não sei se já conseguiram aí o salário com o acréscimo desse percentual qual é o percentual que nós estamos dando para a defensoria deputado essa matéria tem primeiro turno vamos deixar discutir no segundo turno não eu só estou o deputado João Magalhães eu até esperei o encaminhamento já foi votado eu sei deputado eu acho interessante o debate eu sei mas é porque aqui tem coisas que não pode passar é igual questões do MP do judiciário a gente tem que ter um certo zelo nós não podemos homologar tudo aqui não os defensores precisam escolher qual modelo que eles querem sim aqui presidente olha a tabela como é que vai ficar com a revisão de 4 4,26 para eles e para os servidores e para eles salário inicial do defensor 23,102 o salário de um deputado estadual que é membro de poder é 25,322 eleito só que nós vamos ficar 8 anos sem reposição e o salário do defensor público geral 30,657 30,657 e o salário de um deputado estadual é 25,322 então é um modelo é um modelo muito bom para eles quando é do servidor eu tenho quando é para as outras carreiras de membro de poder eu também vou lá e entro também na mesma garupa então é preciso que nós tenhamos esse zelo chamar a defensora e falar olha nós vamos ter que votar aqui uma emenda constitucional vocês querem vincular quem? a servidor a membro vão vincular eles aos deputados estaduais é vão vincular eles aos deputados estaduais toda vez que nós tivermos ajustes eles também têm mas não do jeito que eles estão o jeito que eles estão estão muito cômodos e eu não poderia deixar de fazer isso aqui presidente porque eu votei favorável mas na outra no outro reajuste deles a recomposição deles eu votei contra e é exatamente para não ter que puxar a orelha deles em plenário então presidente eram essas considerações que eu queria compartilhar com os meus colegas deputados e deputadas dessa casa em votação o parecer seus deputados o parecer com o substitutivo em votação o substitutivo com o parecer número 2 pela aprovação seus deputados e deputadas que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado agora nós vamos apreciar o projeto de lei número 1449 barra 2020 do primeiro turno fixo percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos do servidor do poder judiciário dos Estados Unidos gerais referente aos anos de 2018 e 2019 o Tribunal de Justiça é o autor e o relator é o deputado eleitar nós vamos ler aqui imediatamente de autoria do conselheiro presidente do Tribunal de Justiça não esse é o de contas bom demais agora é o de contas não é de justiça não de autoria do conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais o projeto de lei dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos do servidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais mediante aplicação do índice de 14,62% nos termos do inciso 10 do capte do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 12 da lei número 20.227 de 11 de junho de 2012 os incisos 1 e 2 do parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição da República estabelece dois requisitos a ser observados quando a concessão de qualquer acréscito de remuneração aos servidores públicos a saber existência de prévia e suficiente dotação isso aqui está repetindo sempre porque é órgão público é poder público orçamentário para suprir a despesa e dois autorização específica na lei de direitos de diretrizes orçamentárias LDO o projeto possui adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual LOA e compatibilidade com o plano cruro-nual de ação governamental PPAG quer dizer previamente já está suprida essa necessidade já em relação ao segundo critério identifica-se que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade da observância em tal concessão dos dispositivos pertinentes da lei de responsabilidade fiscal que já está também contemplada na não vislumbramos portanto o óbvio de natureza orçamentária e financeira o prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa diante do exposto opinando pela aprovação do projeto de lei 1447 2020 em primeiro turno com a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça em votação parecer com a emenda senhores deputados e deputadas que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado toca o bar presidente toca o bar toca o bar essa mesmo 1449 projeto de lei 1449 bar 2020 turno primeiro turno fixo percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos do servidor do poder judiciário do estado de minhas gerais referente aos anos 2018-2019 autor tribunal de justiça relator ele tarquin deputado ele tarquin o relatório é o seguinte de autoria do desembargador presidente do tribunal de justiça projeto de lei em epípio fixo percentual de revisão anual do vencimento e proventos dos servidores do poder judiciário do estado de minhas gerais relativo aos anos 2018-2019 fundamentação a proposição em estudo tem por objetivo reajustar os vencimentos e proventos dos servidores do poder judiciário em 2,76 a partir do 1º de maio de 2018 e em 4,94 a partir do 1º de maio de 2019 os incisos 1 e 2 da mesma forma dos outros do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República estabelece dois requisitos a serem observados quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos a saber existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir a despesa e autorização específica na lei de diretriz orçamentária LDO no tocante ao primeiro quesito do projeto possui adequação orçamentária financeira com a lei anual com a LOA e compatibilidade com o plano plurianual governamental portanto e já em relação ao segundo critério já está bem estabelecido identifica-se que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade da observância da lei de responsabilidade fiscal não vislumbramos óbice de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição entendemos que ela merece prosperar nessa casa diante do exposto obnando pela aprovação do projeto de lei em 1449-2020 em primeiro turno na forma de substituição da comissão de construção e justiça esse é o relatório vamos colocar em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação os senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado projeto de lei 1451-2020 não projeto de lei 1450 esse anterior já foi aprovado foi investido a pauta é o doado de segurança pública o projeto de lei 1450-2020 primeiro turno cria e transforma cargos do quadro de provimento em comissão e da função de confiança do poder judiciário do estado tribunal de justiça é o autor e o relator deputado relatório relatório de autoria do presidente do tribunal de justiça do estado projeto de lei e epif cria e transforma cargos do quadro cargos do quadro de cargos de provimento em comissão e de funções de confiança do poder judiciário do estado a comissão de administração pública em análise do mérito opinou pela aprovação da matéria na forma subjetiva número 1 da comissão que precedeu a proposição em exame estabelece em síntese a criação a transformação e alteração do padrão de vencimento de forma de recrutamento de cargos de provimento em comissão de quadro de cargos de provimento em comissão e de funções de confiança do poder judiciário previsto na lei 23.478 de 6 de dezembro de 2019 além disso propõe modificação nos cargos de provimento em comissão já existentes na estrutura do tribunal promove mudanças de nomenclatura e ou padrão de vencimento bem como em alguns casos alteração na sua forma de provimento no ofício que encaminhou a proposição a esta casa o presidente do tribunal de justiça do estado informa que a medida justifica-se pela necessidade de se realizar uma reformulação mais significativa nas estruturas organizacionais da presidência da corrigidoria geral de justiça da escola judicial desembargadora Edésio Fernandes da superintendência administrativa e dos gabinetes de juízes de direito e desembargadores de modo a proporcionar maior funcionabilidade e eficiência à gestão dos setores estratégicos desta instituição naquilo que compete a esta comissão analisar os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República estabelece dois requisitos a ser observado quando da conceição de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos a saber existência de breve suficiente dotação orçamentária para suprir despesas autorização específica da lei de diretriz orçamentária no tocante ao primeiro quesito do projeto possui adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual LOA e compatibilidade com o plano pro anual de ação governamental já em relação ao seguinte critério está acabando identifica-se dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão de aumento remuneratório por lei específica e destacou a necessidade de observância em tal concessão dos dispositivos pertinentes da lei de responsabilidade fiscal então já está atendido não vislumbramos portanto óbvios de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição entendemos que ela merece prosperar nessa casa diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei no 1450-2020 em primeiro turno na forma substitutiva no mundo da comissão de construção e justiça esse é o relatório em discussão parecer senhores deputados que queiram fazer a discussão não havendo quem queira discutir em discussão o projeto não havendo quem queira discutir vão colocar em votação os senhores deputados e deputadas que o aprovo permaneça como se encontram aprovado passa-se a terceira fase indaga os deputados se tem algumas considerações ou matéria a ser tratada sim presidente a palavra do deputado sargento diz conforme havia a breve exposição dita a vossa excelência eu apresento o segundo requerimento e peço a vossa excelência que pudesse apreciar nesta fase o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos mentais que os 77 deputados estaduais dessa casa sejam oficiados quanto ao conteúdo das tabelas em anexo uma vez que em muito os auxiliarão neste momento de questionamento quanto a recomposição salarial de determinadas categorias de servidores públicos as tabelas fazem referência aos reajustes concedidos aos profissionais da educação no período de janeiro 2015 e agosto de 2019 que somam um percentual de 46,75 considerando que no mesmo período do IPCA foi de 28,82 a categoria obteve um ganho real de 17,93 o vencimento apenas presidente para oficiar os colegas deputados e que eles possam ter conhecimento do documento só isso presidente é pertinente o requerimento e nós vamos colocar o requerimento em votação e por uma questão de nós temos que colocar em votação dos seus deputados e deputadas com a própria maneira como se encontra aprovado com a palavra do deputado sargento Rodrigues presidente eu só queria agradecer a vossa excelência pela presteza pelo trabalho pela diligência aproveitar e agradecer também a deputada Celis Laviola que também muito contribuiu com o quórum na comissão de construção e justiça e que pelo menos presidente eu gostaria aqui de esclarecer mas como a gente percebe claramente deputado coronel santo a deputada Beatriz Serqueira queria mesmo era atrapalhar o da segurança porque das outras carreiras que aqui se encontram não permaneceu para ajudar a aprovar mas queria o foco era a segurança ela fez uma menção aqui de um projeto de lei que foi apresentado por um bloco lá em 2016 ela só esqueceu de dizer ela só esqueceu de dizer deputada Celis que nós apresentamos o projeto para a educação isso a parte ela não falou para a educação e o projeto não atrapalhou a tramitação ou criou embaraço porque depois era o projeto que tratava de um percentual de 11 ponto alguma coisa logo em seguida depois que nós apresentamos e provocamos o debate com o governo o governo encaminhou o projeto só que depois não houve emendas e o projeto tramitou então a iniciativa que o nosso bloco teve lá em 2016 foi para educação educação categoria que era defente nós não atrapalhamos nós provocamos o governo o debate aí depois o governo mandou e depois disso não houve apresentação de emenda nem de nada tanto assim é que o próprio presidente da assembleia à época a presidência determina a anexação desse projeto ao projeto de lei 3396 por guardarem semelhança entre si e por se tratar de matéria iniciativa do governador essa parte deveria ter sido dita aqui mas não foi dita obrigado presidente cumprida deputada desculpa deputada Celise Laviola com muito prazer ouvir as suas ponderações a sua fala eu quero parabenizá-lo deputado sempre brilhante condução que o senhor tem em qualquer trabalho dessa casa tanto quanto esteve na mesa como vice-presidente como presidente da comissão a experiência que o senhor traz para nós e a filosofia de vida que o senhor nos apresenta a minha fala eu vou complementar o que disse o deputado João Magalhães e a deputada Laura Serrano com relação a questão dos reajustes posteriores das revisões posteriores o secretário de fazenda esteve aqui hoje o deputado João Magalhães esteve presente durante quase toda a reunião depois ele precisou sair e a deputada Laura tem compromissos na parte da manhã não pode participar mas ele esteve aqui com uma participação muito boa e esclarecedora e o meu questionamento foi exatamente sobre podermos continuar a discussão depois que aprovarmos até não só esse projeto mas até o regime de recuperação fiscal porque a nossa adesão claro dependeria disso nós precisamos defender todas as categorias eu defendo e tenho certeza que todos os deputados da base do governo defendem não tenho dúvida disso então esse questionamento foi bem esclarecido por ele aqui as revisões podem ser discutidas podem ser apresentadas e podem ser feitas concedidas dessa forma eu até disse para ele e agora estendo o convite ao deputado João Magalhães e a deputada Laura pela manifestação que fizeram aqui eu e o deputado Dalmo questionados pela educação classe que temos uma representatividade grande já tínhamos adiantado e pedido ao governador que já deu um sinal positivo e ao deputado Bilac que ficou de marcar o agendamento porque ele que está conduzindo a questão legislativa nós já tínhamos pedido uma audiência para tratarmos disso mesmo depois de votar do projeto sabendo que não teríamos como fazê-lo antes não teríamos tempo hábil então isso já foi solicitado e fica o convite para audiência estendido aos dois deputados que manifestaram a mesma dúvida nossa e estão interessados em discutir essa questão posteriormente então vamos continuar na defesa de todas as categorias é nossa função eu como servidora pública tenho esse compromisso e eu acho que tem que ser mesmo no tempo hábil vindo de quem deve vir de forma constitucional para que não tenhamos entrave nenhum para que não seja constitucionalmente questionado e que todas as categorias inclusive doutora Eli uma categoria que é muito esquecida que é a categoria administrativa do poder executivo os funcionários da fundação João Pinheiro os funcionários de cada secretaria então todas essas categorias vão precisar ser estudadas então nós solicitamos isso e eu estendo o convite aos dois deputados o deputado João Magalhães inclusive é presidente da comissão de administração pública e a deputada Laura muito enfranhada também nesse tipo de discussão eu estendo a eles pela preocupação o convite de participar conosco de engrossar esse nosso questionamento junto ao governo do estado agora doutora Eli eu gostaria também de colocar aqui duas questões muito tristes que hoje terça-feira nossa governadora Valadares foi novamente destruída tivemos um temporal de vento e granizo árvores derrubadas falta de luz então de novo e agradeço a defesa civil que prontamente na quarta-feira já estava presente em governador Valadares e foi também ao município de Amorese que foi muito atingido agradecemos essa pontualidade e a forma como eles vêm tratando esse problema que nos atinge tanto na nossa região e hoje tristemente a nossa cidade de Abricampo que foi totalmente destruída no primeiro temporal sofreu uma enxurrada terrível e está novamente devastada tragédia castigada pela tragédia e nós sabemos que são eventos naturais nenhum de nós pode evitar que isso aconteça leis físicas Deus quis e agora nós temos que lutar e ter força para recuperar o prejuízo então eu quero aqui me solidarizar aos dois municípios que sofreram pela segunda vez essa tragédia e dizer que nós vamos lutar para que a reconstrução seja feita e agradecer mais uma vez o trabalho com que a defesa civil do estado tem realizado prevenções e acolhimento após os desastres acontecidos viu doutora Eli eu gostaria de deixar essa triste notícia aqui mas faz parte do que estamos vivendo em Minas Gerais viu muito obrigada presidente eu indago os seus deputados se querem fazer alguma fala sobre alguma matéria não havendo nós agradecemos a presença de todos cumprida a finalidade da reunião a presidência determina a lavratura da ata convoca os membros para a próxima reunião ordinária e agradece a todos muito obrigado